Quero fazer canteira, chegar de besteira e faixão mesquinha Quero sentir seu calor, meu amor, mete sua boca na minha Quero sentir seu calor, meu amor, mete sua boca na minha Mete sua boca na minha e me veja pra valer Colta o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha e me veja pra valer Colta o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha e me veja pra valer Colta o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha Colta o seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer E aí, você quer? O monte do forró, essa eu quero